Jardim Industrial, nascente do córrego Baroré, uma das maiores microbacias urbanas de Londrina. Ainda tem aqui uma boa vegetação, Baroré é bastante largo, tem duas, três grandes galerias pluviais que drenam a área muito grande e esse é um dos rios mais contaminados. Ele sempre está escorrendo em razão da área drenada, das atividades, tem muitos barracões, mas por que esse recado? Esse recado é para mostrar a necessidade de compreensão. A rua, a curva, a horta, a grande galeria pluvial, como que tudo isso se conversa? A criança, o jovem, a horta que foi construída, legal, mas sobre o campinho da comunidade, que por sua vez está na nascente, que seria sob algum ponto de vista ilegal. O poste ali sobre a calçada durante anos, acessibilidade zero, calçadas quebradas, os problemas de sempre, veículos estacionados sobre as vias, lixo, entulho, bueiros entupidos. Senhores secretários, sob o ponto de vista de visão sustentável de cidade, a gente precisa evoluir muito, muito, muito pouca coisa tem sido feita. Muitos exemplos nas cidades brasileiras, de forma muito mais brilhante que Londrina, já acontecendo há alguns anos. Então, eu que tenho feito muitas críticas ao prefeito Quirefe, exijo de cada um dos senhores que dediquem o tempo necessário, sob pena de desqualificá-los, para que a gente consiga compreender, estudar e realizar as ações desse programa fantástico. Já fiz várias cobranças para o prefeito, e digo, os senhores não têm sido competentes, todos, todos, do Sercontel a Acesp, para discutir a moderna cidade, a cidade sustentável. Essa crítica não é no sentido de desqualificá-los, não é no sentido de valorizar as ações que os senhores já estão fazendo, nada disso. Eu estou falando sobre a ótica da gestão científica, sobre a ótica do Ecometrópole. Os senhores têm visto, participaram de eventos com o prefeito, ninguém convida para uma reunião, não coloca os seus técnicos para discutir. O Ecometrópole convence pela ciência, convence pela justificativa técnica. Nós defendemos gestão científica, gestão técnica. Como poderemos arrecadar mais? Como poderemos diminuir os custos? Como implementaremos a política de voluntariado, e qual força ela terá sobre a força de trabalho público disponível? Como vender o Sercontel e seus sistemas para o londrinense? Que maravilha ter uma companhia no cenário internacional municipal. Como cuidar bem dos nossos cemitérios? Como cuidar da área rural? O que é excelência de gestão de áreas rurais, de distritos? Planejamento, visão sistêmica no planejamento, energia, saneamento. Quais são as reais condições da Sanepar? Alguém aí, nessa cidade, salvo algumas poucas pessoas, como por exemplo, o professor Fernando Fernandes, conhece tão bem, participou tanto da história da Sanepar quanto eu, João das Águas? Então gostaria muito de ser ouvido. Não fui ouvido. O prefeito tem participado, tem chamado, mas não tem conseguido que os senhores cumpram o seu papel. Estarei ao lado do prefeito, estarei ao lado da cidade, estarei ao lado dos senhores. Preparem-se para dedicar o tempo necessário com suas equipes, sob pena da minha crítica incisiva e eficaz. Precisamos ter gestão pública de excelência em todas as áreas. Temos uma proposta absolutamente clara. Essa proposta envolve todas as secretarias da prefeitura. Nós precisamos ter visão holística e sistêmica. Nós precisamos falar uma linguagem, uma palavra, londrina. Secretaria A, Secretaria B, críticas, críticas, antissecretários, coisas horríveis que já aconteceu em outras épocas, a gente vê, inclusive, acontecendo agora. Lamentável, trava, freio de mão puxado, problemas, blá 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 blá. Conversas, lamentações, muro das lamentações. Com dinheiro é fácil gerir, secretários. Com dinheiro é fácil gerir qualquer coisa. Qualquer coisa. Revela-se o caráter e a competência dos homens na crise. Na crise, nos momentos de crise, para que a gente se envergonhe. Primeiro, sábia compreender o que ocorre e que a gente se envergonhe dessa gestão tão caótica. Aqui, por acaso, foi roçado recentemente. Isso aqui é assim o tempo todo. Aqui está saindo porque não tem controle de nada. Nada funciona. Arborização é uma tragédia. Dados públicos não existem. Sistema de drenagem criminoso, assoreamento, erosão, violência. Tudo péssimo. Tudo ruim. Contaminação. A cidade maravilhosa, cheia de rios, cheia de água. Ninguém conhece nada. Praias lindas. Não se vende o ecoturismo. Nada, nada, nada. Chega. Senhores secretários. Por favor, cumpram. Prepare o tempo necessário para que a gente possa discutir. Estou falando com a seriedade, com a cobrança necessária. E espero dos senhores o devido responsabilidade. Entendam isso não como uma bronca, mas entendam isso como um desafio. Entendam isso como um estímulo. Estarei para servi-los, mas estarei lhe mostrando o que cada um dos senhores precisam fazer para transformar a nossa cidade. Muito obrigado. Só para lembrar, domingo, como sempre, sábado, trabalho uma média de 20 horas por dia praticamente, estou aqui na nascente do córrego Baroré, dando um recado aos secretários da Prefeitura de Londrina. Então, vamos lá.